Sim, presidente. Oi, sim, presidente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o contrato, o edital, e vamos ver onde faz parte e onde não faz parte. Só dizer que há alguém infiltrado aqui, acho que todo mundo tem a sua pauta e defende o que acha conveniente a sua ideologia de trabalho. Então, se você tem uma ideologia que é de trabalhar pela população, faça isso, agora faça sem politicais, dizer que há infiltrado, se foi para mim isso, não me atinge. Posso ser o infiltrado do povo aqui dentro, que o povo me colocou. Meu diploma está aqui, só tem o meu nome. O povo me deu o mandato, me confiou o mandato como confiou em cada um de vossas excelências que aqui estão. No seu diploma não está o meu nome, e nem no meu está o seu, está só o meu. O povo me confiou. E para isso, aqui são 13. Porque vai ter divergências, vai ter divergir opiniões, tudo certo. Agora, eu não levo para o lado pessoal. Eu não levo para o lado pessoal. E não fico aqui com mentiras. Então, apresente. Vamos apresentar aqui na próxima sessão o edital e ver quem faz parte, quem não faz parte. e diante do que o senhor falou, que a gente possa reunir e resolvermos a situação mais rápido para acabar com essa briga e que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos. Tem coisas muito mais importantes do que a gente ficar aqui discutindo e muitas das vezes faltando até o respeito um para o outro. Então, eu só respondo. Obrigado, presidente, pela parte. Eu só acho natural que um projeto, um projeto nessa dimensão, há problemas. Logicamente, que quando ele começar a funcionar, gera alguns problemas. Agora, no decorrer do funcionamento, é que nós temos que estar reunidos e buscando soluções para os problemas. Esse é o meu entendimento. A palavra está...